A gente está trazendo repertório inglês, a gente está trazendo repertório italiano, a gente está trazendo também repertório brasileiro. A gente vai fazer Beatles também, a gente vai fazer algumas coisas. Vamos fazer três peças que são bastante conhecidas, mas que fica de surpresa. A gente vai tocar Bach também, e de brasileiro a gente vai tocar Luiz Gonzaga e Toquinho. O instrumento que eu vou tocar é a teorba, a teorba é um primo-avô do violão. Então o primeiro registro que a gente tem desse instrumento é de 1589 na Itália. É um instrumento que surgiu a princípio para acompanhar o canto e depois passou a ter repertório solo. É um instrumento que a gente pode dividi-lo basicamente em duas partes. Então eu tenho oito cordas que eu posso apertar, igual ao violão, e aí eu tenho mais seis cordas que eu toco solta. Então eu não tenho como apertar porque elas ficam para fora do braço do instrumento. O instrumento tem 1,80m. Então, além de ser um instrumento bonito e ter um som bastante profundo, é um instrumento que dá bastante trabalho para carregar, na verdade. E tem poucos representantes da teorba no país, né? Eu acho bem legal porque eu achei aqui muito bonito e eu acho interessante esse lugar. A acústica desse lugar é espetacular para as cordas dedilhadas, né? E enquanto a gente está dando uma entrevista aqui, está acontecendo a missa ali em cima, está passando o metrô ali do lado. Então, na verdade, daqui dá para a gente ver o pessoal caminhando aqui na Sé. Então essa multiplicidade de coisas acontecendo simultaneamente é uma coisa que eu fico bastante contente de estar fazendo parte. Essa ideia é ter uma diversidade que reflita bastante a história da cidade e dos povos que formam a cidade de São Paulo. Contar a história da cripta é também contar a história da praça, da Sé e, por consequência, da cidade. Dentro disso, nós vamos ter grupos ligados a aldeias indígenas, a também grupos portugueses, grupos europeus de diversos momentos, grupos de matrizes africanas e grupos também de fluxos migratórios mais recentes, como haitianos, sírios e outros. Os concertos que celebram 100 anos da cripta da Catedral da Sé são aos sábados, às 4 da tarde. Serão 30 concertos até março de 2020. É de graça, mas precisa retirar os ingressos uma hora antes das apresentações. Na página de São Paulo do G1, você acompanha a programação completa.